Ae, fica a vontade, tá? A assultação tá liberada Brinca, manda o tempo, vira, se derrete, querida Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar colonizada Hoje é a prova que vai te chamar E você tem a bola no safado Bota, 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 bota Bota, 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 b E aí, compa, desliga essa cachopa de marinho rodo Não dizem Lucas Vinicius, tá? Barulhando os corpos com o Brasil Opa, você agora tá aqui, professor Mas não só fã que você importa, não dá dinheiro que desiste Mas não só fã que você importa